Estamos de volta para falar de um assunto sério. Bandidos perigosos de todo o Brasil, condenados pela justiça, estão soltos. Isso por causa de um benefício garantido em lei, a progressão de pena. Pois é, muitos deles, quando passam para o regime semiaberto, acabam fugindo. E pior, segundo o Ministério da Justiça, oito em cada dez beneficiados voltam a cometer crimes. A foto leva o carinho que ele já não pode dar ao filho. Caíto foi violentado e morto há cinco meses por um criminoso que estava solto em regime semiaberto. Desde 1984, todo condenado que cumprisse um sexto da pena podia pedir o relaxamento de prisão e cumprir o resto em regime aberto ou semiaberto. Em 1990, veio a lei dos crimes hediondos. Os condenados por esses crimes teriam que cumprir toda a sentença em regime fechado. Mas em 2006, o Supremo Tribunal Federal se manifestou, dizendo que pela Constituição, todo preso tem direito à progressão de pena. A partir daí, os condenados por crimes hediondos passaram a ter os mesmos direitos dos outros presos, podendo pedir o relaxamento, cumprindo apenas um sexto da pena. A partir daí, os condenados por crimes hediondos passaram a ter os mesmos direitos dos outros presos. A partir daí, os condenados por crimes hediondos passaram a ter os mesmos direitos dos presos.